Olá, eu sou o instrutor Edirland Soares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o relacionamento empresa e vigilante. Fique ligado, Papo QAP já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o instrutor Edirland Soares do Instituto de Segurança Privada e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o relacionamento da empresa com o vigilante. O que isso pode acarretar se for feito de maneira errada? Ele pode até mesmo aumentar os custos da empresa e você vai ver logo mais. Antes eu quero falar para você que eu acabei de lançar um novo e-book. É um e-book especial com leis exclusivas para segurança privada. Aquelas leis que o profissional de segurança privada precisa saber para desenvolver o seu trabalho. Então ao invés de você ter que ler vários livros de leis, eu separei exclusivamente aquelas que você não pode deixar de saber. Está ali, resumidamente, tudo o que você precisa saber. E o link está aqui na descrição e você pode baixar esse e-book hoje grátis. Ok? Não sei quanto tempo ele vai ficar grátis, mas hoje é um presente meu para você. Aqui na descrição está o link para você fazer o download grátis. Ok? O relacionamento entre a empresa e o vigilante é muito importante. O vigilante pode mudar o seu comportamento com o tempo, variando do relacionamento que a empresa tem com ele. Ele pode estar num ponto e subir, como ele também pode descer. Agora você tem que entender uma coisa. Ninguém entra ruim na empresa, certo? Todos entram na empresa motivados. Não é isso? Você fez entrevista, você passou nos testes que foram feitos ali e você conseguiu sua vaga de empresa. Você está super motivado. Então por que que passando o tempo, alguns profissionais, eles caem o rendimento dele? Isso tem uma explicação, pode acarretar vários tipos de coisas, coisas pessoais também. Mas eu vou falar aqui o que a empresa pode fazer para melhorar o seu relacionamento e melhorar também o potencial do profissional. Ok? Mas antes, a gente precisa falar aqui que é do serviço de segurança. Só para ilustrar aqui, o serviço de segurança privada, ele tem três pilares. o vigilante, o cliente e a empresa. Isso aqui ele forma o serviço de segurança privada. É o vigilante, o cliente que precisa do serviço de segurança e a empresa que fornece o serviço de segurança. No meio desses três pilares aqui, nós temos, nós temos o supervisor. O supervisor, ele está no meio aqui, ele está no meio da engrenagem aqui. Ele é o responsável em fazer essa engrenagem girar, porque ele é o representante da empresa, em muitos casos ele é o representante do vigilante, né? E também ele é o representante do cliente, porque esses três aqui, eles não devem falar entre eles, né? Não é o correto. Como assim? Não é legal o vigilante ter que ligar para a empresa para reclamar que o ticket dele não veio, certo? Sendo que ele tem o supervisor indo no posto. Não é legal o vigilante entrar em contato com o cliente para fazer de uma reclamação que o uniforme dele está precisando trocar, sendo que o supervisor está ali no posto. Lembrando que o cliente, ele já tem a empresa dele, ele já tem as preocupações dele e ele terceirizou esse serviço aqui para ele não ter que se preocupar com isso. Então, o supervisor, ele faz essa ligação, certo? Se o cliente tiver que ligar para a empresa para fazer uma reclamação, o supervisor falhou, certo? Então, muito importante para você entender que essa engrenagem ande bem, né? A gente está falando aqui do serviço de segurança privada, é que esse aqui faça um bom trabalho. O supervisor, ele precisa conhecer as técnicas de trabalho da área de supervisão, tanto operacional como administrativo, porque se ele não souber fazer um bom trabalho, se ele não souber simplesmente ele for largado ali e ter que se virar para fazer o trabalho, ele vai trabalhar demais, ele vai se esgotar demais, ele vai cair o rendimento dele, logo vai cair o rendimento do vigilante também, logo o cliente vai ficar insatisfeito, logo a empresa vai perder os resultados. Por quê? O supervisor, o tempo todo, ele está saindo da zona de conforto. Ele é o profissional responsável em resolver os problemas. Se o vigilante tem um problema, ele vai acionar o supervisor. Se a empresa, o cliente aqui está insatisfeito com alguma coisa aqui, com o serviço de segurança privada, vai acionar o supervisor. Se a empresa estiver recebendo reclamações, ela vai acionar o supervisor. Então o supervisor, ele é responsável em manter o equilíbrio, o equilíbrio, né? A satisfação do cliente, da empresa e do vigilante. Então por que a gente está falando disso aqui? Porque nós estamos falando de relacionamento profissional entre a empresa e o vigilante. Quem é que faz esse relacionamento diretamente? supervisor, certo? Então a empresa que não investe aqui, ela está perdendo dinheiro e você vai ver agora. Eu sempre falo em reduzir os custos da empresa. Tem muitas empresas aí que são muito grandes, tem um ótimo faturamento, porém o lucro dela está lá embaixo. Tem empresas que são menores, tem um faturamento, mas o lucro dela é grande, é satisfatório. Por quê? Porque ela trabalha isso aqui, que trabalha isso aqui, isso aqui e isso aqui, que faz um bom equilíbrio. E se esse supervisor não tiver as técnicas, eu sempre falo, a vida útil do supervisor que não sabe trabalhar são dois anos. Ele não aguenta muito tempo, porque é o tempo todo você saindo da zona de conforto. Se você não criar mecanismos, ferramentas para diminuir essa saída da zona de conforto, ou até mesmo você ser mais rápido para resolver o problema, é tanto problema que uma hora você já não quer mais saber de problema. Você vai querer arrumar um emprego de vigilante, vai querer sair fora da área. Então por isso, importantíssimo, aprender técnicas de gestão para trabalhar com a equipe. Agora falando de relacionamento, né, vigilante. Você imagina, esse profissional aqui, o vigilante, ele está na ponta da lança. Ele está lá no cliente. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo ali. O supervisor vai lá para ver se ele está precisando de alguma coisa, para fazer a visita ao cliente, para olhar cartão de ponto, CNV, aquele serviço que ele faz geral. Mas quem sabe, que antecipa os problemas, é esse aqui. Agora você imagina se o tratamento da empresa, e quando eu falo empresa, eu estou falando diretamente aqui do supervisor, que é o representante imediato, não tem um bom relacionamento com o vigilante. Esse rendimento aqui, ele vai cair. Por que? Você imagina. Imagine que esse vigilante aqui, esse profissional, ele tem algo importante para falar com o supervisor. Ele quer falar com o supervisor, ele viu alguma coisa ali, que vai até melhorar o serviço de segurança. Ele, poxa, vou falar com o supervisor, e o supervisor vai ver que vai ser legal e tal, de repente ele vai até gostar do meu trabalho e tal. Ele chega e fala para a esposa, o que ele vai falar com o supervisor? Poxa, eu vi isso, eu vou falar isso, isso e isso com o supervisor. Vai ajudar a empresa nisso, porque o cliente lá, ele vai gostar disso, disso, disso. Ele se comunicou com a esposa, ele foi dormir, ele até ensaiou o que ele ia falar com o supervisor. Aí chega no outro dia, o vigilante está lá no poço, padrão, em pé, esperando ali o supervisor chegar. De repente o supervisor vai e passa com o telefone na mão, nem olha para o vigilante, passa direto e vai no cliente. Que tem muitos profissionais que acham que fazer o serviço de supervisão é você atender o cliente. Esse aqui é o principal cliente. É o vigilante. Tudo bem, ele passou, foi direto, foi lá no cliente. Na volta, ele pegou, estava de novo no celular. É o vigilante. Quero falar com você, depois, e vai embora. Você parou para pensar na expectativa desse aqui, desse profissional? Ele viu alguma coisa que era importante, o serviço de segurança privada? Isso aqui é o que está na ponta da lança. Ele está sabendo de tudo, ele vê tudo. E as melhores ideias podem partir daqui. Então, ele teve uma grande ideia, ele quis compartilhar com a empresa, ele viu o supervisor, ele falou com a esposa dele o que ele ia falar, ele até ensaiou o que ia falar. Quando chegou no dia, o supervisor não deu ideia para isso aqui. Passou o outro plantão, o supervisor não veio. Aí, esse aqui já até desanimou de falar o que ele ia falar. Mas o plantão, o supervisor veio, passou direto, ele nem ligou mais. Vou lá. Perdeu o interesse. E aí, começa a cair o rendimento desse aqui. O profissional vigilante, ele tem a sua grande importância, como eu falei, porque ele está na ponta da lança. Ele é o primeiro cliente. A satisfação primeira de todos tem que ser esse aqui. Porque se esse aqui está motivado, está trabalhando bem, ele vai dar um bom resultado para o cliente, que logo vai dar um ótimo resultado para a empresa. Certo? Ele não vai levar problema para o cliente. Porque se você está passando o posto, o supervisor está passando o posto, a empresa está passando o posto através do supervisor, e não está dando atenção para esse aqui, logo começa a cair o rendimento. E muitas empresas acham que elas estão economizando, colocando muitos contratos na mão de supervisor, e diminuindo a quantidade do supervisor. O atendimento fica ruim, tanto para esse aqui, quanto para o cliente, e começa o seu lucro cair, despencar. Por quê? Você começa a ter problemas. Eu vou te falar agora. Quando esse aqui está, o vigilante está, motivado, e quando ele está desmotivado. Quando ele está motivado, você pode contar com ele toda hora. Se ele está desmotivado, ele está doido para dar o troco. E é verdade. Ele está doido para dar o troco. O quê? Uma hora ele vai precisar de mim. Pô, estou precisando falar com o cara, o cara não me dá ouvido. Vai chegar uma hora e vai falar, ei, estou precisando fazer uma extra, cara. Estou precisando que você faça uma extra para mim. Cobre o posto lá para mim. Vai falar o quê, cara? Infelizmente, hoje eu tenho um compromisso. Pode ser que ele vá. Isso aqui não é a regra. Mas você já deu motivo para ele querer te dar o troco. Você não dá atenção para ele? Não vou. Sou obrigado aí? Não vou. Aí, você está num contrato que para trabalhar lá, tem que ter treinamento. Ocorre muito. Tem contrato que não aceita você colocar vigilante de fora. A não ser que ele passe por um treinamento porque tem processos ali, procedimentos que são exclusivos daquele contrato. Então, o cliente até aceita, você substitua. O vigilante está lá. Mas, desde que você tenha alguém treinado para trabalhar lá. Aí, você precisa cobrir uma falta. Esse vigilante aqui desmotivado, ele é do posto. Aí, você pede ele para cobrir aquela falta ali. Ele não vai. A empresa vai ter que fazer o quê? Colocar alguém para trabalhar junto com ele para dar treinamento. A empresa fez o quê? Aumentou seus custos porque ela teve que pagar uma extra para alguém trabalhar ali junto com ele. Já aumentou o custo aí. Esse aqui motivado, se ele tiver uma dor de garganta, alguma coisa, nada vai impedir dele trabalhar. Lógico, tem pessoas que vão ter que faltar o serviço por questão de saúde. Isso é normal, não tem nada de errado nisso. Mas, dificilmente, ele vai dar uma testada à toa. Esse aqui desmotivado, ele está propício, se ele quiser, como ele está doido para te dar o troco, ele começar a faltar. E é aí que você vê nas empresas o que eles falam que tem aquele vigilante que é bom e tem aquele vigilante que é ruim. Ninguém chega ruim na empresa. Muitas vezes, a empresa que faz esse profissional ficar ruim. Por quê? Quando a empresa não faz um bom atendimento ou simplesmente não escuta. Você escutar o seu profissional e dar o feedback é o grande segredo do sucesso. Porque ele tem de segurança privada, ele está lá na ponta da lança, ele recebe as informações e ele pode te antecipar de muitos problemas. Então, se o vigilante está desmotivado, ele passa mal por algum motivo, não vai trabalhar, dar testado, é direito dele, aumentou os custos da empresa. E eu sempre foco na redução de custos da empresa. Isso aqui é só uma das coisas que aumenta o custo da empresa. Mas o grande segredo de tudo, do sucesso da operação está basicamente relacionado no relacionamento. Então, como eu disse, profissional, ele não chega ruim na empresa. Algumas coisas acontecem que ele vai desmotivando, vai desmotivando, vai desmotivando. Nós temos que trabalhar, a empresa tem que trabalhar a motivação do profissional. Onde eu trabalhava, tinha aquela equipe de segurança e quase todas as empresas têm. Tem aquela equipe de segurança ali que ela fica na reserva. É profissional que já passou num posto, já passou no outro e muitas vezes, para eles, não tem solução. Eu era mestre para trabalhar com esses profissionais. Porque chegava um momento que a empresa não podia gastar mais. E você tinha um contrato novo, você tinha um serviço novo, você tinha que usar aquele profissional ali. E eu trabalhava eles e eles faziam um bom trabalho na minha equipe. E isso aí são técnicos que eu desenvolvi durante muito tempo trabalhando como supervisor. uma das coisas simples que ajuda você a resolver é você escutar o cara. Muitas vezes eu chegava para ele e falava, cara, olha só, você é um bom profissional, aí eu dava a perceber que você sabe fazer o serviço, mas você está nessa situação agora. O que te levou a isso? Ele falou, ah, aconteceu isso, ah, aconteceu aquilo. E na maioria das vezes eu conseguia reverter o quadro daquele profissional. Ele passava a ser um ótimo profissional na empresa, quando ele trabalhava na minha equipe. Muitas vezes eu pegava ele e colocava no setor de maior responsabilidade. Ele disse, poxa, e eu ficar aqui? Eu falei, você é, rapaz, você é responsável, você sabe fazer o serviço e você está responsável aqui pela equipe. Beleza? Lógico que eu ficava de olho. Isso aí ia crescendo. Aí você vê que o problema, na maioria das vezes, não é o profissional, é o relacionamento. O relacionamento pode fazer a diferença na sua empresa. Ok? Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu curso Supervisor Operacional Administrativo. Entre, assista o vídeo de apresentação e você vai ver porque que muitas empresas estão mandando equipes inteiras de supervisores para fazer o curso comigo. Se você tem empresa, contrate um dos meus alunos. Pode contratar, você não vai se arrepender porque eles aprenderam a fazer o serviço de supervisão da maneira correta, onde ele vai aumentar os lucros da sua empresa, vai reduzir os custos, vai aumentar a satisfação do seu cliente. Ok? O link do curso de Supervisor está aqui abaixo e também nós temos outros cursos com os links que estão aqui abaixo também na descrição. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, dê o seu joinha, copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! A você eu deixo um forte abraço. Obrigado.